Música Que tal nesse dia dos namorados você mesmo preparar um presente pra sua namorada? Então siga os passos do nosso passo a passo e aprenda a fazer um quadrinho pra lá de criativo! Para realizar esse projeto você vai precisar de cartolina, rolhas de cortiça, pistola de cola quente, um pincel, um quadro velho, lápis e tintas da cor da sua preferência. O primeiro passo é desenhar um coração em um pedaço de cartolina ou até mesmo em algum papel cartão. Capriche no desenho e seja cuidadoso! Lembre-se que a sua amada merece! Depois distribua as rolhas de cortiça dentro do coração. Para fixar as peças utilize cola quente. Todo o desenho deve ser preenchido. Evite deixar espaços, isso pode comprometer a beleza do projeto. Em seguida é chegada a hora de começar a brincar de pintar. Experimente colorir apenas a parte de cima das rolhas. O resultado fica bem bacana! Depois basta emoldurar o desenho. Feito isso, o seu quadrinho romântico já está pronto pra decorar o lar de vocês! Simples e fácil de fazer, né? Nesse dia dos namorados arranque vários elogios da sua amada! Saia da mesmice e nove! Com certeza ela vai adorar! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto